Pessoal, bom dia. Olha só o que eu tenho pra contar pra vocês. Eu vim aqui conhecer a Valdirene, a Beatriz, Beatriz da sala aqui, da Unidade de Referência à Covid de Porto Feliz, São Paulo. Porque o doutor Cassius, que é o prefeito, é um homem espetacular que mostrou pra gente no Brasil inteiro que é possível vencer a Covid. E eu vim conhecer de perto, que encantada, impressionada, estamos eu e meu marido aqui. E a gente tá, hoje é sexta-feira, a gente tava voltando hoje, eu acordei com o nariz absolutamente obstruído. Achei muito estranho aquilo, eu falei, ô ô, nariz entupido, dor de cabeça, dois sinais, sintomas, isso pode ser Covid. Falei, não vou voar, liguei pra Val, a Val, vou te levar no centro Covid. Gente, eu vim conhecer do ponto de vista de gestão, pra gente poder fazer Porto Seguro, se tornar uma cidade melhor e fazer o que Porto Feliz tá fazendo aqui em São Paulo, que é simplesmente espetacular. Agora eu virei paciente, tô sendo cuidada aqui. Val, você cuida de mim, Val? Com certeza, vai ter todo o atendimento necessário, e a gente vai cuidar esses 15 dias dela com todo carinho. Ó, em breve eu volto, tá bom? Fim com Deus!